É batata. Só de ouvir o jeito que os personagens falam, a gente já sabe que é inspirado na obra de Nelson Rodrigues. O Beijo, de Murilo Benício, é o filme de hoje aqui no País do Cinema. Para contar a história do homem que provoca um escândalo ao beijar um atropelado na boca, Murilo contou com grandes atores, uma direção de arte e de fotografia impecáveis. A partir de agora, vai se colocar tudo para que a peça possa se desenvolver. O que for dito agora vai determinar tudo. Além da ousadia de misturar as linguagens do teatro e do cinema. Filmado em preto e branco, intercalando as cenas com imagens documentais de uma leitura da peça, o filme consegue trazer a frescor, mas sem tirar o peso da obra do nosso grande dramaturgo. Arandir. Arandir. Hoje no País do Cinema, eu converso com Murilo Benício e Débora Falabella. A gente vai falar do longa-metragem deles, longa-metragem de estreia do Murilo Benício na direção. O Beijo, que é o Beijo no Asfalto. Sim. Gente, de Nelson Rodrigues. Na realidade, isso é um projeto teu de muito tempo, né, Murilo? O filmar o Beijo no Asfalto. É. Demorou anos para você conseguir realizar, né? Você sabe que nem foi tanto assim. Não. Foram anos, mas não foram anos de tentativa. Sim. Eu tinha esse projeto há, tipo, dez anos atrás. Você sabe que foi o Lula, filho do Valtinho que... Carvalho? É. Acho que a gente estava lá rodando o nosso... Força Tarefa. Força Tarefa. E aí o Lula falou assim, aquele teu projeto, hein, você não vai fazer? Aí eu falei, é, acho difícil, é difícil vender Nelson Rodrigues, né? A dificuldade de vender ouro, né? De vender uma coisa que é tão boa, que é tão da nossa cultura, que devia ser preservada. Devia existir uma verba para isso, né? Para preservar Nelson Rodrigues, né? Aí aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu comecei a montar ele de novo. Aí ele apareceu assim. Depois de dez anos de eu ter esquecido, de eu ter parado. Eu comprei os direitos na época e perdi, porque eu não tinha feito. Aí eu tive que ligar de novo para o Nelsinho, conversar com a família e comprar tudo de novo. Eu tive com o Marcelo Maia, que foi também uma figura importantíssima para realizar, né? Porque foi uma pessoa que acreditou no projeto desde o começo também. É importante você estar cercado de gente que acredita no projeto para ele andar, né? Ainda mais um projeto desse que era uma coisa meio diferente, né? Não é tão diferente assim, porque a gente já tem alguns primos e parentes desse projeto, mas você vê pelo mundo, né? Você vê Tio Vânia, você vê o Ricardo III do Alpatino, você vê Cine Dock em Nova York, Kevin Spacey montando Ricardo III, que já é uma outra coisa, já vai mais para o documentário. Mas essa linguagem, ela é nova para cá. Aqui, acho que ninguém nunca tinha feito, é uma primeira vez. E como é que você chegou no projeto Óbvio? Vocês já são parceiros na vida. A gente estava fazendo Avenida Brasil, e aí eu disse para ela assim, você faria o meu filme? Aí eu te falei, né? É. Aí ela falou que faria. E eu adorava esse texto. Ele falou, você podia fazer Dália. Eu falei, eu já fiz uma leitura de Dália. Aí foi chegando perto, falei, gente, mas Dália é uma adolescente, já tenho 38. Já tenho 37. Tudo bem que não é, se fosse no teatro, mas é no cinema. Eu falei, não, isso que mais é a Salminha mesmo. Aí você vê o poder que ela tem sobre mim. Você poderia fazer qualquer uma das duas, Kevin. Você poderia fazer as duas. Não, mas como é cinema, é assim. Mas como que ela manda, ela falou, não. Ela manda, ela decidiu, eu sou Salminha, acabou. Não, mas aí acho que foi assim. E foi muito interessante, porque como eu estava muito perto, eu acabava ficando muito próxima do projeto, assim, né? Sim, claro. Do que ele estava pensando. A gente fez meio junto, né? É, uma parceria. Na realidade, é um projeto que todo mundo, de alguma forma, colocou coisa ali, né? Olha, se tem uma coisa que eu percebo em todo o grande resultado de um trabalho que eu fiz, é que quase que, inevitavelmente, o diretor, ele é inteligente o bastante para ouvir qualquer um. E você não sabe de onde vem a melhor ideia. Então, eu, com isso na cabeça, sabendo que eu ainda não era um diretor e que aquilo tudo era novo para mim, né? Eu abri isso desde o começo. Eu falei assim, olha, gente, eu tive uma reunião na produtora, eu falei, olha, esse aqui é um projeto que a melhor ideia leva. Então, todo mundo tem que falar. A gente estava querendo filmar num estúdio enorme e o estúdio tinha problema, o estúdio vazava água, o estúdio não tinha uma acústica boa, ele ia ser muito caro. E o Tiago falou, por que a gente já não faz no teatro? Tiago Marques. É. Então, sabe, a ideia de ser do teatro é do Tiago. Ah, é? É. Eita, Tiago! Esse é um exemplo que eu estou tendo agora, assim, mas todo mundo teve uma contribuição, uma hora ou outra. Quando você tem o Amir falando, eu não falei aquelas coisas, eu não disse para ele dizer daquela maneira. A Fernandona, quando estava lá, muito menos, assim, do jeito que se conduziu, o meu mérito foi dirigir as pessoas para onde eu queria. Mas, assim, todo mundo ajudou e contribuiu e é dono como eu sou do projeto da mesma forma. Vocês filmaram a peça inteira também? Ou já tinham as cenas decupadas? Isso é para filmagem e isso vai para leitura? Ou isso se deu na ilha de edição? Como é que você já tinha isso pensado na sua cabeça? Isso não foi pensado, isso foi imposto, porque quando a gente não tem dinheiro para filmar, a gente fez em 12 dias. O Marcelo está aí para... Doze dias? A gente fez em 12 dias. A minha ideia, no começo, era eu ter... três dias de filmagem, no começo, ter todo o elenco lendo a peça inteira. Sim. A gente nunca teve isso. Nunca conseguiu. A gente nunca chegou até o final da peça. A gente nunca leu a peça até o final. Porque tinha tanta conversa no meio. Mas, mesmo assim, a gente não ia ler até o final. Não ia dar. A gente ia ler até a cena da Fernandona. Isso. E só porque ela tinha que sair. Ela estava naquela coisa de novela, que chegou, estava cansada. Otávio saiu no meio da leitura, porque tinha que pegar um avião, fazer teatro, não sei aonde. Vida do ator, normal. O ideal desse projeto era você fazer a peça e depois filmar, né? Porque, no começo, a gente falou, não, gente, vamos fazer Nelson Rodrigues na íntegra, palavra por palavra. Mas ele ficou. Ele ficou. Está tudo lá. Está tudo lá. O que você fez, eu acho, é que você depois colocou umas cenas que você já tinha prontas, você misturou com as cenas que você tinha na leitura. Fora as cenas de bastidores, aquele aquecimento. Mas isso tudo foi colocado depois, de coisas que ele ia achando no material que ele tinha muito grande. Porque essa mesa de leitura tinha três horas de conversa. Três horas e cinquenta. Não muita leitura, mas tinha muitas pérolas ali que os dois falavam, porque dava vontade de ficar assistindo aquilo e colocando o filme todo. Eu acho que eu vou encaixar, eu queria colocar isso. Dá para fazer um outro filme, inclusive. Então, acho que foi um filme difícil de montar também nesse sentido, porque era necessário que tivesse isso, que não fosse só a história do beijo, que tivesse também essas intervenções para a história ficar atual e ela ter sentido para ele também, para ser montada hoje do jeito que ele queria. Está tudo ali e é um registro lindo mesmo do trabalho da gente. É bonito. É bonito ouvir uma pessoa como Amira Haddad. Ele fala de Nelson Rodrigues com referência de tragédia grega. É muito interessante quando você tem a oportunidade de estar observando o processo, que geralmente o público não vê, e conhecer essas pessoas. A história da Fernandona, que na década de 60 estava encomendando esse texto para o Nelson Rodrigues. Sabe? Você entender que a Fernanda Montenegro não é Fernanda Montenegro por causa de algumas novelas que ela fez. Existe uma história muito grande por trás disso. Apresentar isso é bom. Voltamos com o País do Cinema. A gente está falando sobre o filme O Beijo. Débora Murilo aqui comigo. Estou muito feliz que sou fã pra caramba. A gente já trabalhou junto. É muito bom ter vocês aqui. Agora estou com essa apresentadora. A gente sabe que o universo do Nelson Rodrigues é um universo bem do carioca, mas os assuntos são esses dramas universais e tal. Vocês querem... O filme vai ter uma carreira bacana para festival. É uma aposta? Eu acho que a ideia é essa. Vem da indignação do Nelson Rodrigues de não ser conhecido lá fora como ele tinha que ser. Porque eu acho que é um filme que tem a cara de festival. Ele tem a cara de gente do mundo vendo quem é esse autor. O melhor caminho que esse filme faz é indo lá para fora para depois chegar aqui. É o que eu sinto do filme. Então a ideia é... A ideia é ação dos festivais para depois vir para cá. Para quem a gente filma o Nelson Rodrigues, a quem a gente quer chegar com esse trabalho? Eu lembro que eu tinha só um pensamento em relação a isso, ao humor, em relação aos personagens. Eu dizia o tempo inteiro, vamos esquecer que a gente está fazendo o Nelson Rodrigues. Senão a gente vai começar a respeitar muito. E aí começa a virar uma coisa que a gente não gosta de ver às vezes. do mesmo jeito que a gente vê com Shakespeare. E comparando mesmo, assim, existe uma impostação, às vezes, um respeito tão grande que você acaba, sabe, exagerando, fazendo a mais. Então é uma coisa... Porque não precisa, assim. Ele é tão... Isso que a gente fala, assim, o Nelson tem uma identidade tão grande que, mesmo você falando isso... Ele é direto. O filme Pronto é um filme com um texto de muita identificação com o Nelson. E aí eu não sei, assim, mas eu acho que o Nelson é um autor extremamente popular. O Nelson, ele suscitava na plateia, no teatro, comentários. E as pessoas falavam durante o filme. A Fernanda fala no filme. Eu fiz A Serpente, que era uma peça do Nelson, também polêmica, e uma irmã que dividia o marido com a outra. As pessoas comentavam durante a peça. Então, assim, ao mesmo tempo que é um filme que eu acho que você quer que vá para festival, assim, é um filme que ele chega em qualquer espectador. Isso que eu acho que é interessante desse filme. Apesar dele ter discussão, de explicar quem é o Nelson, de mostrar uma mesa de leitura, é uma história muito universal e muito popular. Tem como pinçar uma única cena, assim, a eleita de cada um de vocês, assim? Posso falar primeiro? Pode. Você já sabe qual é a minha, então? Não, vou falar a minha. É porque eu tenho uma cena que eu acho que eu pude fazer e que mistura as duas linguagens, que é o cinema e o teatro. Que é uma cena que eu já gostei desde o início, que era a cena com o Lugu e o Otávio, que é a cena ali do interrogatório. E que ele faz uma coisa incrível, que depois ele abre e mostra a plateia. É do teatro. É linda. E você tem que misturar com uma atriz e falar, e falar como se você estivesse falando para um público. E o Nelson tinha isso, de você falar o texto para a plateia. Então, foi uma cena que, para mim, foi muito emocionante, muito... E eu gostei muito do resultado no filme. Uma cena muito linda de ter sido feita, assim. A polícia sabe que havia, havia entre o seu marido e a vítima uma relação íntima. Relação íntima? Intimidade. Compreende um tipo de intimidade que não pode existir entre homens. Um instante, cunha. A viúva já desconfiava, o negócio do banheiro. Depois que ela leu o beijo nas fotos, ela viu que era batata. Basta dizer que ela, sem a viúva, ela não foi no cemitério. Olha, menina, está na cara com seu marido, não é homem? Eu estou grávida. Eu. É homem. Eu estou grávida. E outra coisa. Porque agora vocês vão me ouvir. Vão me ouvir. O meu marido foi à Caixa Econômica. Um momento. Deixa ela falar. Ele foi à Caixa Econômica pôr uma joia no prego. E falo sim. Ele foi pôr a joia no prego, sabe pra quê? Porque ele me pediu pra tirar. Tirar o filho. O meu marido acha que a gravidez estraga a lua de mel, o que prejudica. E como eu nunca tive barriga, seria uma pena que a gravidez. Então ele preferia que mais tarde. E já não. Ele foi na Caixa Econômica pra apanhar o dinheiro do aborto. Mas e daí? Como o senhor não entende que... Eu conheço muitas que é uma vez por semana, duas e até de quinze em quinze dias. Mas o meu marido é todo dia. Todo dia. Todo dia. O meu marido é homem. Homem. Você já ouviu falar em gilete, barca da cantareira? O quê? Gilete, minha filha. Barca da cantareira. São indecentes. Indecentes. E você? Você que é pai. E a sua filha é noiva? Tomara que o noivo da sua filha seja tão homem quanto o meu marido. A sua filha é quebra os corpos. A minha também é essa. Não, então de todo mundo vai ser essa, né? A minha é essa por vários motivos, assim. Foi uma das únicas cenas que o meu storyboard funcionou. Todo o movimento daquilo era tudo o que eu tinha pensado na minha cabeça. E aí tem o plus dos atores, né? Tem um momento em que, na hora que a câmera começa a gerar e começa a aparecer a plateia, a Débora sai de uma forma de falar cinematográfica e parte para um teatro. Porque a gente mistura muito uma linguagem cinematográfica com uma linguagem teatral. E isso, às vezes, também se mistura com interpretações. Então, ali tem desde o close da Débora, que é muito cinematográfico e é atuado de uma maneira muito cinematográfica quanto o geral que se abre para o teatro e que a interpretação fica outra. É uma cena em que eu acho que tudo funcionou do que a gente estava fazendo. Ao mesmo tempo, tem cenas, assim. Tem uma cena que eu acho muito simples, que foi feita de uma forma muito simples e que eu adoro, que é uma cena do Lázaro na repartição. E as pessoas comentando com ele sobre a história e só fica nele. Dá para ver que tem uma mãozinha do Murilo ali, que a gente ama o Murilo, uma coisa que a gente reconhece. A cena na história é uma cena dividida entre os outros personagens. Sim, a cena na repartição, no teatro. Eu lembro dos outros personagens, mas é tão voltado para ele. Lázaro faz tão bem aquilo. E fica só nele, só nele reagindo com aquelas pessoas falando com ele. É muito simples. Eu acho muito interessante, muito linda. O rapaz acaba de chegar. É cercado pelos colégios. Não avisa, não partiu. Isso rola. E nem me convidou, hein? Que piada é essa? Não é piada não, é batata. Viúvo, rapaz. Qual é a graça? Isso não é brincadeira. Não faz assim que eu não gosto. O Werneck, para, sem essas brincadeiras comigo. Não faz a toa, meu vejo estar aqui, rapaz. E manchete, manchete. Você para ou não para? Lê, lê. O Beijo na Esfone, tá aqui. Traz no jornal o título do Beijo na Esfone. Que jornal? Beijo no asfalto. Teu retrato aqui do cara. Fala baixo. Viu o vejo. Perfeitamente. Viu o vejo. Fala baixo. Chateia, comercial. Isso aqui é mentira. Viúvo do atropelado. Ô, viúvo. Beijou o cara na boca, o sujeito morreu. Beijo, batata. E o morto veio aqui. Veio. Quem vinha aqui? Vinha aqui? Por mim? Não, nunca. Eu não conhecia o cara. Não conhecia esse bigadinho? Isso aqui é por... Quer ver? Quer ver? Dona Judite? Era um desconhecido. É um desconhecido. Eu juro que nunca... Eu não minto. Era um desconhecido. Eu não minto. Quando eu digo uma coisa, é batata. Ah, Dona Judite. Me chamou? Dona Judite, é verdade. Chega aqui. Vem cá. Vamos ao mesmo. Dona Judite. Fala um de cada vez. Dona Judite, O que foi que a senhora disse no momento que você viu o jornal? A senhora disse que... O que eu disse? Que tinha visto morto aqui. Fala, fala. O que eu disse? Foi... Não tenha medo, Dona Judite. Realmente, olhando a fotografia, parece. Continua. Parece ou... Parece um moço que esteve aqui na semana passada. Um moço. Procurando por quem? Procurando por... Dona Judite. Por licença. Olha, eu sou casado e não admito. Não admito. Até o testemunho. Cala a boca. Quem é você pra me mandar calar? Vamos falar com isso. Não, tira a mão de mim. Ou você faz o quê? Eu te falo a cara. Então parte. Não, não te meto. Parte a minha cara. Eu não quero. Ou parte a minha cara, ou eu parto a tua. Parabéns, gente. Filmasso. Depois que eu vi, demorei horas pra dormir. É, porque é muito o universo da gente mesmo. A gente sabe como é aquilo, como custa levantar uma personagem, como custa um processo, como tem tanta gente envolvida. É legal mostrar isso de uma maneira tão cinematográfica e que chegue não só como processo, mas como uma belíssima história de tudo que acontece ali. Parabéns. Que bom. Boa sorte pra gente. Boa sorte. Boa sorte que você já lê. Boa sorte. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.